Exposição comemorativa FE Unicamp 50 anos, memórias e histórias de formação. No bloco D, do prédio da Faculdade de Educação, ao entrar no corredor de acesso à biblioteca Joel Martins, inicia a Exposição comemorativa FE Unicamp 50 anos, memórias e histórias de formação. Seis cartazes autoadesivos estão colados entre as portas das salas dos grupos de pesquisa. Todos possuem um fundo bege e, do lado esquerdo, três listras nas cores azul, laranja e vermelho. À esquerda, o primeiro cartaz anuncia a exposição, escrito com letras brancas de fundo azul, FE Unicamp 50 anos, memórias e histórias de formação. 30 de maio a 30 de junho de 2023, horário das 8h30 às 22h30. Local, Biblioteca Professor Joel Martins. Cinquentenário da FE Unicamp. Tempo de celebrar a trajetória de luta pela educação pública e pela formação de professores em tantos e múltiplos movimentos de ensino, pesquisa e extensão. O Centro de Memória da Educação, CME, por meio de seu conselho científico, juntamente com a biblioteca, o setor de publicações e o setor de eventos, apresentam a exposição FE Unicamp 50 anos, memórias e histórias de formação. Além de uma seleção de documentos e de uma amostra de cada um dos fundos do CME, Malba Tarra, MT, Congresso de Leitura do Brasil, COLI e Revista Brasileira de História da Educação, RBHE. Fazemos um chamamento à comunidade da FE a participar, contando por meio de seus acervos pessoais, histórias coletivas. No rodapé do cartaz, dispostas uma ao lado da outra, duas fotos coloridas do prédio da Faculdade de Educação. A primeira, da entrada da Faculdade de Educação e a segunda, o prédio visto de cima. No rodapé do cartaz, os logos do Centro de Memória da Educação, publicações da Educação Unicamp, 50 anos da Faculdade de Educação e logo da Unicamp. O segundo cartaz, do lado esquerdo, vemos no centro, na parte de cima, com letras grandes, escrito FE Unicamp, 50 anos, Memórias Afetivas. Além de ser referência em ações de ensino, pesquisa e extensão, desde 1972, a FE é também lugar de encontros, conversações, amizades, deslocamentos e transformações. A vitrine Memórias Afetivas, que compõe a exposição FE Unicamp, 50 anos, Memórias e Histórias de Formação, é aberta e como produção coletiva vai se fazendo aos poucos. Venha partilhar narrativas que dizem de nossas itinerâncias, levando ao Centro de Memória da Educação, algum dos seus guardados pessoais que contam histórias da FE. Professora Inês Ferreira de Souza Bragança e professora Adriana Baranha. Abaixo, o lado esquerdo do cartaz, uma colagem virtual de diversas fotos se unem, formando um formato oval. Abaixo da foto, a legenda, fotos de diversos eventos da FE. No lado direito, uma lista de todos os itens que estão expostos na vitrine Memórias Afetivas. Terceiro cartaz, lado direito do corredor. Tem o título Memórias da Faculdade de Educação da Unicamp. Do lado esquerdo, na parte superior, uma foto colorida do prédio da Faculdade de Educação vista de cima, onde lemos o letreiro Educação. Abre aspas. Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido. Ao passo que um acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois. Fecha aspas. Apresentamos documentos que foram armazenados no antigo Arquivo Setorial, ASF, cuidadosamente tratados e preservados pela funcionária Maria Alice de Anone e Sônia Campos. Nessas vitrines temos apenas uma pequena amostra de um conjunto arquivístico riquíssimo produzido pela unidade e que representa parte de sua história institucional. Aguardem o lançamento do boletim do Centro de Memória da Educação, edição especial cinquentenário da Faculdade de Educação, 1972-2022, com textos, documentos e imagens sobre a história da FE. Os itens da vitrine 1 e 2 estão listados e serão apresentados a seguir. O quarto cartaz, do lado direito, é dividido em três partes. Escrito em letras grandes e pretas, acima, o título Malba Tahan, professor Júlio César de Melo e Sousa. Acervo do CME. No quadrante acima, do lado direito, uma foto preto e branco de perfil de uma sala de aula. Ao fundo, uma lousa preta com escritos em giz branco. Em pé, à frente da lousa, o professor Malba Tahan segura um livro aberto. Sentados de frente para o professor, diversos estudantes. Ao lado da foto, lemos. O acervo de Malba Tahan foi o primeiro a ser acolhido pelo CME. Em 2008, foram iniciadas tratativas entre o Instituto Malba Tahan, a Prefeitura de Queluz e a Unicamp, para a transferência do acervo para o Centro de Memória da Faculdade de Educação Unicamp. Uma vez na Unicamp, os documentos foram alocados no Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação, CME-FE, que os mantém sob sua custódia. Quase toda a documentação foi analisada, classificada e está disponível para pesquisas. Algumas dissertações e teses foram produzidas, mas com certeza muito ainda será revelado por meio de futuras pesquisas, pois o acervo é imenso e diversificado. Assim como Malba Tahan se tornou um marco histórico no nosso ensino da matemática, o incomensurável valor do acervo Malba Tahan tornou a Faculdade de Educação Unicamp e seu Centro de Memória da Educação um ponto de referência singular de uma importante página da história da educação matemática brasileira. Professor Doutor Sérgio Aparecido Lorenzato. No quadrante do meio, do lado esquerdo, uma foto em preto e branco. Nela, o professor Malba Tahan está sentado, encostado em uma parede. À sua frente, uma mesa de escritório e, acima dela, diversas estátuas de sapos. Ao lado, o texto. Segundo diferentes relatos, o menino Julinho, como era chamado, era uma criança de muita vitalidade e imaginação. Inventivo e travesso, seu brinquedo predileto eram os sapos do quintal e da beira do rio Paraíba. Aos sapos, mais bojudos, dava nomes solenes de Monsenhor e Ilustríssimo Senhor. Pequenino, brincava de dar aulas a uma turma de sapos e de conduzi-los com uma varinha. A lembrança da alegria com os sapos de sua infância tornou-se célebre. Quando adulto, muitos amigos e admiradores passaram a presenteá-lo com réplicas de sapos em louça, madeira, ferro, jade e cristal. Certa vez, perguntaram ao ilustre professor Melo e Souza por que ele gostava tanto dos sapos. Omitindo sua diversão de criança, respondeu. Gosto dos sapos porque são discretos e bondosos. Porque por detrás daquela feia carranca, daquele corpo frio e repelente, são criaturas verdadeiramente úteis e inteligentes. No quadrante abaixo, foto colorida, dá capa de dois livros. O primeiro, O Homem que Calculava, e Lendas do Deserto, ambos de Malbatarrão. Ao lado da foto, uma lista com todos os itens que estarão dispostos na vitrine. Quinto cartaz. Rubrista Brasileira de História da Educação, RBHE, acervo do CME. O segundo acervo recebido e organizado no Centro de Memória da Educação, foi o Fundo de Documentos da Revista Brasileira de História da Educação, RBHE. Em novembro de 2012, a professora doutora Heloísa Helena Pimenta Rocha, então presidente da Comissão Editorial e editora-chefe da RBHE, apresentou plano de trabalho a fim de construir e organizar arquivos documentais produzidos pela citada revista, Publicação Oficial da Sociedade Brasileira de História da Educação, SBHE. Na ocasião, a RBHE, sua Secretaria Editorial e uma grande quantidade de documentos pertencentes à revista, desde sua criação em 2001, estavam alocados na Secretaria da Revista, cuja sede era a Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. O plano foi submetido e aprovado pela então diretora da SBHE, e em 2013 iniciaram-se os trabalhos. Em 2015, o acervo foi transferido para o Centro de Memória da Educação. Nessa etapa, os documentos foram arranjados, classificados, higienizados e acondicionados. Professor André Luiz Paulino. Na parte de baixo do cartaz, temos a foto da primeira edição da revista RBHE. A revista é verde e escrito num tom de verde claro, lemos o seu título Revista Brasileira de História da Educação. Ao lado da imagem, vemos os itens da vitrine. O sexto cartaz apresenta Congresso de Leitura do Brasil, COLE, acervo do CME. Cinco fotos coloridas, dispostas do lado esquerdo do cartaz, uma abaixo da outra, contemplam diversos registros dos eventos do COLE. A primeira foto, em preto e branco, uma banca do sétimo COLE com seus representantes. A segunda foto, também em preto e branco, mostram três pessoas em um stand, cercados por diversos livros. A terceira foto, colorida, mostra a mesa de um dos eventos do COLE com três participantes à mesa e um cartaz escrito, a escola no centro do processo pedagógico. A quarta foto, colorida, mostra o ginásio cheio de pessoas participantes do COLE. A quinta foto, mostra a foto de um homem de perfil e, ao fundo, diversos participantes do COLE. O acervo do Congresso de Leitura do Brasil foi o terceiro a ser acolhido pelo CME, e inclui documentos do primeiro ao vigésimo COLE. Em novembro de 2017, a Associação de Leitura do Brasil, ALB, doou oficialmente ao CME a massa documental referente ao Congresso de Leitura do Brasil COLE. Uma de suas principais ações em favor da leitura e de sua democratização no Brasil eram cerca de 3.500 documentos de variados tipos, fotos, ofícios, boletins, cartazes, registros sonoros, camisetas, material promocional, pastas para os congressistas e muitos outros, gerados por ocasião da realização de cada edição do evento, iniciado em 1978 e atualmente em sua 23ª edição. Abaixo, uma imagem com diversas fotos coloridas, transparentes, com marca d'água. À frente, escrito doação do acervo do COLE, Congresso de Leitura do Brasil. Abaixo, lista de todos os itens que estarão expostos na vitrine. No final do corredor, a ante-sala da biblioteca dispõe diversas mesas e computadores para pesquisa dos alunos. E no centro desse espaço estão dispostas três vitrines com base de madeira fechadas com vidro, cada uma com um conteúdo temático. Na parede, uma televisão projeta um vídeo produzido para exposição. E ao lado da porta de vidro de entrada da biblioteca Joel Martins, uma quarta vitrine, também de madeira, fechada com vidro. Uma porta de vidro dá acesso a um pequeno hall de entrada da biblioteca. Nele estão distribuídas outras quatro vitrines, essas com base em alumínio, fechadas com vidro. De frente, vemos o balcão da biblioteca e os acessos ao acervo. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Inês Bragança. Junto com a professora Adriana Varane, somos as coordenadoras do Centro de Memória da Educação. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, castanho escuro, olhos castanhos. Estou de blusa preta, com os detalhes em marrom, bege e calça jeans. É uma alegria receber vocês para visita guiada na nossa exposição FE 50 anos, Memórias e Histórias de Formação. Essa exposição foi organizada por um grande coletivo, pelo Centro de Memória, pelo setor de eventos, biblioteca e publicações. E contou com a curadoria também de uma grande equipe, além das coordenadoras do Centro de Memória, o professor André Paulillo, a Maria Alice Janone, a Simone Lucas, a Roberta Pozzuto e a Juliana Lourenço. E temos uma equipe também super especial de bolsistas, que estiveram conosco durante todo o trabalho, a Aline, Eduarda, Júlia, Luiz Gustavo e o Birajara Rodrigues, que é funcionário da nossa biblioteca. A exposição tem como objetivo favorecer, por meio de documentos e imagens, a partilha de memórias e histórias sobre a trajetória da FE Unicamp, pela educação pública e pela formação de professores em múltiplos movimentos de ensino, pesquisa e extensão. A exposição está organizada por meio de vários expositores, incluindo uma seleção de documentos sobre a história da Faculdade de Educação e uma pequena amostra de cada um dos fundos do Centro de Memória. Além disso, fazemos um convite à comunidade a participar por meio das suas memórias afetivas também da exposição. Nós vamos seguir, então, apresentando as duas primeiras vitrines, os dois primeiros expositores, que contam com documentos que recuperam a história da Faculdade de Educação. Essas duas vitrines, elas foram montadas com documentos do nosso antigo arquivo setorial. O arquivo setorial da Faculdade de Educação, que foi desativado. E aqui nós temos, então, uma coleção desses documentos, com relatórios, livro de ata, boletim. E eu gostaria de destacar um documento muito especial. A solicitação enviada em 20 de setembro de 1967 pelos alunos do Instituto de Educação Carlos Gomes de Campinas. Ao vereador Lindenberg da Silva Pereira, em apoio ao abaixo-assinado pela criação da Faculdade de Educação da Unicamp. Vitrine 1. Faculdade de Educação F. Dispostos na vitrine, diversos documentos antigos. Suas folhas estão amareladas, por conta do tempo. E a escrita, com máquina de escrever. Um livro ata, se encontra aberto. E acima dele, o documento, organização e atividade da faculdade, docência, pesquisa e administração. Ano letivo de 1974. Outro documento exposto é o Relatório de Atividades do Departamento de Filosofia e História da Educação. Ano letivo, 1982. Outro documento. Relatório de Atividades do Departamento de Psicologia Educacional da FE Unicamp. Referente ao ano de 1978. Assinado pelo professor doutor Sérgio Goldenberg. Relatório 1988. Relatório Geral de Atividades do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas à Educação da Faculdade de Educação da Unicamp. Referente ao ano de 1988. Assinado pela chefe do departamento, professora doutora Liliana Rousfen Petrilli Segnini. Relatório do Departamento de Administração e Supervisão Educacional da FE Unicamp. Referente ao ano de 1985. Assinado pelo chefe do departamento, professor doutor Charles Richard Lindaker. Em 2 de dezembro de 1985. Segunda vitrine. Dispostos na segunda vitrine, diversos documentos são colocados lado a lado, em duas fileiras. Alguns deles são cópias e outras são originais com papéis amarelados. Vestibular 1974. Concurso vestibular para o curso de pedagogia. Orientações ao candidato. Mais um curso de pedagogia para quê? Documento, escrito, com máquina de escrever, fundo branco. O segundo, boletim da Unicamp. Sobre a Assembleia Geral Extraordinária de 21 de outubro de 1981. Xerox com fundo branco. Cópia amarelada da solicitação enviada em 20 de setembro de 1967 pelos alunos do IEE Carlos Gomes, de Campinas, ao vereador Lindenberg da Silva Pereira, em apoio ao abaixo-sinado pela criação da Faculdade de Educação da Unicamp. Ao lado, caderno dobrado, caderno laboratórios de janeiro de 1992, contendo objetivos e normas para a utilização dos laboratórios da FE Unicamp. Direção associada do professor Dr. José Luiz Sanfelice. Na parte de baixo, outros quatro documentos. Primeiro, caderno número 6, 1992. Caderno autoavaliação da unidade, FE Unicamp. 20 anos, diretor da FE, professor Dr. José Luiz Sanfelice. Em papel amarelado, ao seu lado, a ata de 1985. Ata de 6 de março de 1985, da primeira reunião da Congregação da Faculdade de Educação, após ser declarada oficialmente instalada. Reportagem de 1982. Aqui, os mais votados. Publicada no jornal Correio Popular, em 24 de outubro de 1982, sobre os resultados da eleição direta para a lista sextupla. Relatório de 15 de fevereiro de 1974, do primeiro concurso vestibular do concurso de pedagogia da Unicamp, assinado pelo responsável pela direção, professor Dr. Marconi Freire Montezuma. Bem-vindos. Eu sou Adriana Varane, vice-coordenadora do Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação. Eu sou uma mulher alta, ruiva, estou vestindo uma blusa verde, calça preta. Bem-vindos a essa visita, a continuidade dessa visita. Eu vou apresentar para vocês a vitrine de Memórias Afetivas da Faculdade de Educação. Além de ser referência em ações de ensino, pesquisa e extensão, Desde 1972, a FE também é lugar de encontros, conversações, amizades, deslocamentos, transformações. E é sobre isso que a vitrine Memórias Afetivas nos diz. Ela compõe a exposição da Faculdade de Educação 50 anos, Memórias e Histórias de Formação. E ela é aberta. Essa vitrine é aberta. A gente convida todos e todas e todes que têm interesse em compartilhar algo que está relacionado a essa memória, que venham e coloquem na nossa vitrine. Então, ela está aqui aberta para receber os guardados pessoais de quem passou pela Faculdade de Educação. Vitrine e Memórias Afetivas. Dispostas na vitrine, diversos objetos contam essas memórias. Da esquerda para a direita, vemos uma transparência usada em aula pelo professor doutor Wenceslau Machado de Oliveira Jr. Um quadrinho da série Piratas do Tietê, da cartunista Laerte, publicado na Folha de São Paulo em 20 de novembro de 1994. Ao lado, informativo, uma cópia do informativo da chapa do Centro Acadêmico CAP, da Faculdade de Educação da Unicamp para Gestão de 1988. Vemos também o currículo de disciplina de 1995, o currículo de disciplina oferecida pela professora doutora Corinta Geraldi, construção de um caminho de ensino e produção de conhecimento, com 17 páginas. Vemos também uma ficha de biblioteca de 1992, um cartão de leitor da biblioteca da Faculdade de Educação da professora Adriana Varane, em sua época de graduação. Abaixo, uma boneca Abaiome, de 2018, confeccionada em oficina com a turma de estágio, com mediação do professor Wilson Queiroz. Fotografia do adesivo de comemoração aos 25 anos da Unicamp. Dispostas também, uma caneca de 2017. Foi presente da FE em homenagem aos novos docentes e funcionários, entregue em 2017. Acompanha, cartão personalizado da recepção. Duas fotografias da Faculdade de Educação. Uma de 1972 e a outra atual, ambas coloridas. A primeira imagem, o prédio da Faculdade de Educação em seu início no ciclo básico. E a segunda imagem, o prédio próprio, localizado na rua Bertrande Russell, 801, visto de cima. Abaixo, fotografia do pôr do sol na Faculdade de Educação. A quarta fotografia é da sala da Secretaria de Graduação de Pedagogia, onde vemos as mesas de trabalho com seus respectivos servidores. Quinta fotografia, uma fotografia antiga com baixa nitidez do grupo X, que surgiu após a disciplina administrada pela professora Corenta Geralt, gerando bolsas de iniciação científicas e muitas apresentações de trabalho. A foto colorida, antiga, um pouco apagada, mostra diversas pessoas sentadas na escadaria do PB. Sexta fotografia, fotografia colorida de seis homens. Disputa de futebol entre alunos e professores. Na foto, podemos ver os professores Pedro Goergen, Sérgio Goldenberg e Valério. Momento de interação entre docentes, alunos e funcionários. Sétima imagem, cartão de 1998. Da identidade funcional da professora associada da FE, professora doutora Ana Lúcia Guedes Pinto, contendo as suas informações funcionais e o seu número de identificação. A quarta vitrine é uma vitrine interativa, está disposta ao lado da entrada principal da Biblioteca Joel Martins. Um cartaz identifica vitrine interativa, participe da nossa exposição de memórias afetivas, trazendo itens do seu acervo pessoal, que representem sua história na faculdade de educação. Preencha o formulário abaixo e deixe o seu documento, foto, objetos, etc. na recepção da biblioteca e colocaremos na vitrine. Devolveremos após o término da exposição. Na exposição, acima da vitrine, contém um formulário e dentro, dois objetos que foram deixados por colaboradores. Um deles, um convite em azul para uma cerimônia de inauguração do prédio de salas de aula da Faculdade de Educação, de 28 de julho de 2003. E o outro, uma cópia da lista de telefones e ramais e e-mails de 2011. Nessas duas vitrines, nós temos uma amostra do Fundo Malbataan, que foi o primeiro que nós recebemos no Centro de Memória. Nas palavras do professor Sérgio Lorenzato, Malbataan se tornou um marco histórico no nosso ensino da matemática. O incomensurável valor do acervo Malbataan tornou a Faculdade de Educação e o seu Centro de Memória da Educação um ponto de referência singular de uma importante página da história da educação matemática brasileira. Então, fica o convite não só para a exposição, como também pesquisas que podem ser realizadas no Centro de Memória. Na primeira vitrine, Malbataan, estão dispostos 32 estátuas de sapos de diversos formatos, tamanhos e materiais diferentes. Alguns estão reunidos em conjunto, outros estão solitários. Um sapo é uma réplica em tamanho e em textura de um sapo verdadeiro. Outros sapos são mais delicados. Nesses conjuntos, um conjunto, 11 sapos com instrumentos formam uma banda. Em outro, seis outros sapos também são estátuas com instrumentos musicais. Vitrine 2. Estão dispostas nessa vitrine três cadernos. O primeiro caderno, em tom amarelado, tem um recorte de uma coluna de jornal matemática divertida e pitoresca, Malbataan, a numeração dos Carajás, de 24 de julho de 1963. Abaixo dela, um exemplar da revista História da Biblioteca Nacional, aberta no artigo O Homem que Criava, escrito por André de Faria Pereira Neto e Pedro Paulo Salles, publicado em setembro de 2012. Ao lado, um grande caderno amarelado do arquivo geral, com recorte do jornal Gazeta Magazine, Um Dia com Malbataan, escrito por Silveira Peixoto, publicado em 9 de novembro de 1941. Entre esses materiais, estão distribuídos dois outros sapos de louça, um deles azul e o outro vermelho. Dando continuidade, a gente vai se direcionar para a vitrine da Revista Brasileira de História da Educação. O segundo acervo recebido e organizado no Centro de Memória da Faculdade de Educação foi este fundo. Em novembro de 2012, a professora doutora Heloísa Helena Pimenta Rocha, então presidente da Comissão Editorial e editora-chefe da RBHE, apresentou o plano de trabalho a fim de construir e organizar arquivos documentais produzidos pela citada revista. publicação oficial da Sociedade Brasileira de História da Educação. Na ocasião, esta sociedade, ou esta revista, sua secretaria editorial e uma grande quantidade de documentos pertencentes à revista, desde sua criação em 2001, estavam alocados na secretaria da revista, cuja sede era a Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. O plano foi submetido e aprovado pela, então, diretoria da SBHE e, em 2013, iniciaram-se os trabalhos de acolhimento no Centro de Memória. Em 2015, o acervo foi transferido para o Centro de Memória da Educação completamente e, nessa etapa, os documentos foram arranjados, classificados, higienizados e acondicionados. E, por último, a gente vai para a vitrine do COLE. O acervo do Congresso de Leitura do Brasil foi o terceiro a ser acolhido pelo CME e inclui documentos do primeiro ao vigésimo Congresso. Em novembro de 2017, a Associação de Leitura do Brasil, a LB, doou oficialmente ao CME a massa documental referente ao Congresso de Leitura do Brasil, COLE, uma de suas principais ações em favor da leitura e de sua democratização no Brasil. Eram cerca de 3.500 documentos de variados tipos, fotos, ofícios, boletins, cartazes, registros sonoros, camisetas, material promocional, pastas para os congressistas e muitos outros, gerados por ocasião da realização de cada edição do evento, iniciada em 1978 e atualmente em sua 23ª edição. Esse texto, ele foi composto, esses dados sobre o acervo do COLE, sobre essa vitrine, foi construído pela professora Lilian Lopes, que presidiu a LB por um bom tempo. Vitrine RBHE. Nessa vitrine, estão dispostos diversos materiais e documentos que trazem a história da Revista Brasileira de História da Educação. Nela, uma cópia do editorial da Revista Brasileira de História da Educação, número 1, de janeiro a junho de 2001. Abaixo, o livro ATA de 1999, com o registro da ATA de 28 de setembro de 1999, da Assembleia Geral da Constituição e Fundação da SBHE. O livro ATA está aberto e está escrito à mão. Uma cópia do editorial de 2018. A RBHE comemora seus 18 anos com o novo formato. A apresentação da primeira edição da RBHE, com mudanças em seu projeto editorial, que passa a ser uma publicação contínua de artigos por meio digital. Disposto, um exemplar da Revista Brasileira de História da Educação, número 1, de 2001. Publicação da Sociedade Brasileira de História da Educação, SBHE. Abaixo, outros quatro exemplares da Revista Brasileira de História da Educação, sendo eles de julho de 2003, número 5, dezembro, julho a dezembro de 2003, número 6, janeiro a junho de 2004, número 7 e julho, dezembro de 2004, número 8. Vitrine do Congresso de Leitura do Brasil COE. Na vitrine, estão dispostos diversos documentos e objetos que fizeram parte das edições do Congresso de Leitura do Brasil. Entre eles, uma camiseta do décimo cole de 1995. A camiseta é distribuída no cole, realizada no período de 17 a 21 de junho de 1995. Abaixo da camiseta, programação e cadernos de resumos do vigésimo cole, nas dobras do impossível. Ao seu lado, o convite da Associação Brasileira de Leitura do Brasil, vigésimo cole, nas dobras do impossível. Também um crachá e uma caneta desse evento. Fotos em preto e branco também estão disponíveis nessa vitrine. Uma fotografia de 1989 da equipe de organização no preparo de material para distribuição aos congressistas. O congresso foi realizado em Campinas, entre os dias 8 e 10 de setembro de 1989. Da esquerda para a direita e de frente estão os professores Guilherme Duval Toledo, FE, Ezequiel Teodoro da Silva, FE, João Vanderlei Geraldi, IEL, Raquel Salek Fiad, IEL, Ana Luíza Samouca, FE. De costas está Mabel Servidone, da Rede Municipal de Campinas, RMC, e outra pessoa não identificada. Abaixo, fotografia do nono cole de 1993, vista da plateia do ginásio multidisciplinar da Unicamp, durante o nono cole realizado entre 25 e 28 de julho de 1993. Nele vemos a mesa do cole e à sua frente diversas cadeiras com os congressistas. Temos também um caderno de 1978, da Programação Geral da Feira do Livro, I Congresso de Leitura Cole e Conferência para Bibliotecários, I COBE, realizado em 18 e 24 de setembro de 1978. Disposta, uma cópia de um documento de ofício de 1978. Ofício de 12 de abril de 1978, da Prefeitura Municipal de Campinas, comunicando ao professor Antônio Muniz de Resende, diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, que o projeto Feira do Livro, elaborado pelo professor Ezequiel Teodoro da Silva, foi aceito pela Secretaria Municipal de Campinas, assinado pelo então secretário da SMC, José Roberto Magalhães Teixeira. Disposto, colado sobre um papel branco, a reportagem Associação Nacional de Incentivo à Leitura, é o plano, publicada no Jornal Correio Popular de Campinas, em 14 de novembro de 1981, sobre o terceiro cole. Disposto também o caderno de resumos do primeiro cole de 1978. Caderno de resumos do primeiro congresso de leitura cole e conferências para bibliotecários do primeiro cobre, realizados entre 18 e 24 de setembro de 1978. E por último, o livro Tempo de Cole, de 2014. Informações gerais, fotos, cartazes e trechos dos cadernos de resumo do primeiro ao décimo nono colis, de 1978 a 2014. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto